Música Personagens transitam em um determinado espaço envolvidos em uma disputa. No tempo que se esgota, buscam suas realizações sob o olhar emocionado de alguém que de fora lê atentamente cada movimento. A história se desenvolve e rumo para um desfecho inesperado sob a condução de um narrador, muitas vezes envolvido por aquilo que relata. Música Essa poderia ser a descrição de uma narrativa literária, de um romance, mas esse universo do imponderável, do artístico e até mesmo do dramático é uma partida de futebol. Flávio Carneiro mistura memória, reflexão e paixão em passe de letra, crônicas que tratam das relações entre a literatura e o futebol. E faz o ar a bola como jogador do clube atlético Duque de Caxias, o Caduca, como valente torcedor do Botafogo e, sobretudo, como escritor e crítico literário. Como literatura, o futebol também guarda no seu baú histórias de todo tipo. O drama, a tragédia, a comédia, o suspense tem para todos os gostos e para cada uma delas há um narrador. O narrador não é apenas uma voz, é a alma da história. Um jogo de futebol não deixa de existir por não ter quem o narre. Ele está acontecendo lá, no campo, independentemente de alguém estar ou não contando o que se passa. Agora, cá entre nós, uma coisa posso lhe dizer no segredo confessional das quatro linhas da página. Sem um bom contador de histórias, o jogo não vai ter a mesma graça. Em passe de letra, Flávio Carneiro revive as questões de todo crítico de literatura ao tratar da temática da bola. Como apaixonado pelo futebol, recua a racionalidade do especialista, que vive a literatura na obrigação de jamais ultrapassar a regularidade de certa linha. Como crítico, deve ler além do que todos leem, desvelando os sentidos que se escondem mesmo no que está escrito nas regras do jogo. No futebol e na literatura, as regras funcionam apenas para tornar possível a chegada do inusitado. Um bom romance é aquele que você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar. Se já sabe, nem vale a pena ler. Um bom romance é uma caixinha de surpresas. Uma partida de futebol é a mesma coisa, com a vantagem do futebol, de que mesmo uma partida ruim é imprevisível, ao contrário do romance. O placar pouco diz quando o olhar se aprofunda em tudo o que se vive em uma partida de futebol. Ali, dilemas humanos estão em jogo por trás das vitórias e das derrotas. As linhas do campo parecem apenas lembrar o quanto é frágil a divisória entre o fracasso e o sucesso, e o quanto é passageiro o grito de gol. Ficam, contudo, as histórias, aquele jogo, aquela jogada, aquele gol. Ficam também, como lembra Flávio Carneiro, as histórias possíveis, esperando a vez de serem contadas em papel e tinta. Parte de letra é da editora Rocco. Ficam também, como lembra Flávio Carneiro,